Em nome do pai É que tem que sair assim, eu ia rezar Em nome do filho Viu anúncio na internet pra trabalhar nos lojas Pulei dentro, falei Meu nome é trabalho, rapaz Pronto, nove mil reais Que trabalho a porra esse eu tô dentro, rapaz Pronto, chegando, né Botaram pra limpar a galera do Gorilo Nildo Ele só me olhou assim, ó E eu, vem filha da mãe Agora botaram pra limpar daqui Mas por nove pau Oxe, meu irmão, sal na mão com esses cocodilos Faz a fila pra tu ver Se eu não pica a mão na cara em cada um Oxe, nove mil reais, rapaz É que alguém é acima da média Eu sou um doutor Vem filha da mãe me mexer pra tu ver Brincadeira besta do malino, velho Ó que laço do passarinheiro Que o estudo está brincando comigo, rapaz Eu não gosto desse tipo de brincadeira não Vamo, meu dono Brincadeira besta da poxa, rapaz A essa poxa falha Eu que vou pra casa do pé junto, né Tá testando porque eu tenho sete vidas E se for mentira essa história de sete vidas Porque eu nunca testei Eu não sou besta de testar A essa poxa falha Eu me lasco, né Vou pra casa do pé junto Fiduã E aí